Aninha e suas pedras Não te deixes destruir Ajuntando novas pedras E construindo novos poemas Recria a tua vida Sempre, sempre Remove pedras e planta roseiras E faz doces Recomeça Faz de tua vida mesquinha um poema E viverás no coração dos homens E na memória das gerações que iam de vir Esta fonte é para uso de todos os sedentos Toma a tua parte Vem a estas páginas E não entraves seu uso Aos que têm sede www.poeteiro.com E não entraves seu uso E não entraves seu uso